Mais uma vez, Jair Bolsonaro interrompe uma entrevista ao ser questionado sobre o escândalo das achadinhas envolvendo seu filho Flávio Bolsonaro. Sobre este hábito de interromper entrevistas ao ser perguntado sobre aquilo que tem sim interesse público que eu trato no vídeo de hoje. Bom dia a todos, minha pergunta para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos físicos? Acabou a entrevista. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito. Caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha sim, você ganha. Conteúdo novo, vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Paulo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no YouTube com vídeos tratando os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá, listo com todo prazer. Cultura, democracia, política, cidadania, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque é uma relação de dupla troca. Você se lembra da relação de dupla troca? Pois é, é aquela que ambos ganham. Compartilham o eletro e tudo mais. Eu ganho a sua nobre companhia e você ganha vídeo novo todo dia. Você ganha um monte de conteúdo, bom, que eu acho legal pelo menos, e eu ganho a sua companhia que sim, eu acho muito legal. Vamos lá, se inscreva aí, já ative as notificações, sininho na fita, por quê? Porque como tem vídeo novo todo dia, no momento em que eu postar o vídeo, o YouTube te avisa e você assiste. Eu posto o vídeo e o YouTube te avisa e você assiste, beleza? Beleza? Bora lá. Ontem no Acre, vocês viram ali no vídeo que eu coloquei já emendadinho na vinheta, Jair Bolsonaro se irritou com uma pergunta pertinente, que tem todo o interesse público do mundo em relação à suspensão, na verdade, à anulação das provas que envolvem o caso Flávio Bolsonaro, as achadinhas, Fabrício Queiroz e tudo mais. Mais uma vez, com extrema deselegância, de forma bronca, de forma tosca, Jair Bolsonaro interrompe a entrevista quando perguntado sobre aquilo que não quer ouvir ou não tem resposta. E aí uma parcela já dos bolsominas fala que, ah, mas ali não era o momento de se perguntar isso e tudo mais. Volto à pergunta, qual é o momento? Em que momento Jair Bolsonaro vai falar de Fabrício Queiroz, de coisas muito bem, vamos lá, muito bem colocadas em relação ao escândalo de achadinhas envolvendo o seu próprio gabinete, o gabinete de Carlos Bolsonaro e principalmente o gabinete de Flávio Bolsonaro? Qual é o momento apropriado que Jair Bolsonaro vai falar, vai se pronunciar a nação em relação a isso? Por várias outras vezes, ele reagiu de forma truculenta aos questionamentos pertinentes de jornalistas sobre o assunto. Não só sobre isso, qualquer coisa que o incomoda e ele não tem argumento, ou ele parte para a afronta chamando o repórter de homossexual, falando que tem cara de homossexual, falando que tem vontade de encher a boca de outro de porrada, falando que o cara deveria usar o banheiro dia sim, dia defecar dia sim, dia não por conta da questão ambiental. Sempre parte para uma grosseria, sempre parte para algo que não honra o cargo que ocupa e um desrespeito alimentar ao decoro da presidência da república. Sempre essa alternativa. E a gente chega num momento, né, porque não é o momento de se perguntar isso. Qual é o momento? Ali, convenhamos, uma entrevista coletiva com o presidente da república, uma pauta quente, não estava desenterrando algo de meses ou de anos atrás, algo que está na pauta do dia, que é essa decisão do STJ em relação a Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro age dessa maneira. Não sei até quando vai colar, porque vamos nos encaminhar em 2022 para uma campanha em que ele atua de forma explícita pela sua reeleição, esquecendo em dado momento até mesmo de governar e talvez nem saiba como governar. Mas Jair Bolsonaro opta pela campanha e que em 2018, a fatídica, a trágica facada o tirou dos debates, não tirou dessas entrevistas. Ele só conversou com microfones amigos. Em 2022, eu não tenho a menor dúvida que ele vai repetir a estratégia. Não teremos, vocês não precisam esperar. Não teremos debate em 2022, a não ser que um fato político novo aconteça, Jair Bolsonaro desidrata de uma forma que ele precise se colocar, mas não acredito nessa hipótese. Sinceramente, eu acho que Jair Bolsonaro vai tentar repetir a situação, a circunstância de 2018, em de se isolar, de se enclausurar, de se cercar dos seus, só conversar com microfones amigos, não participar de debates, com uma diferença. 18 não é 22. 18, teremos um governo Bolsonaro para avaliar. Ele não é mais a venda de uma esperança. Ele é a venda de um projeto que vimos durante quatro anos e que, na minha compreensão, é desastroso para o país. Então, esse é o cenário para 2022. A venda de uma consolidação de um projeto. Não é mais a venda de uma novidade. A novidade, quem vai dar, são outras candidaturas de oposição a Jair Bolsonaro. Então, nesse contexto, a gente não precisa esperar, ter expectativa de uma atitude diferente de Jair Bolsonaro, até porque, de onde menos se espera, é que não vem nada mesmo. Jair Bolsonaro não consegue ofertar aquilo que ele não tem. Ninguém consegue. Jair Bolsonaro pior ainda, por conta da limitação intelectual evidente que ele tem. Jair Bolsonaro não consegue colocar, apontar caminhos e não consegue ser questionado sobre as coisas que, convenhamos, ele não tem respostas para dar. Então, por que ele interrompe essa entrevista no Acre? Porque não há resposta possível para dar. E aí, como ele não tem habilidade retórica para achar um argumento, para encontrar um argumento insustentável, ele parte para a grosseria. Porque, na verdade, um percentual muito expressivo dos seus fãs, dos seus seguidores, é tão grosseiro, tão limitado intelectualmente quanto. Então, eles se identificam. Porque quando o cara é apertado, é muito mais fácil proferir um palavrão e dar as costas, xingar, agredir e dar as costas, do que ter que enfrentar, de fato, a questão colocada. Jair Bolsonaro não dá conta da questão colocada. Ele não tem elementos, ele não consegue construir argumentos para explicar o que é o escândalo das achadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Veja você, se eu tivesse fazendo a sua rede de comunicação para o Jair Bolsonaro e se o meu chefe, na situação, que me contratou para fazer esse trabalho, passasse, estivesse enfrentando uma circunstância dessa, a dissolução do cara seria a seguinte. Veja bem, estou aqui hoje para tratar dos dramas que o Acre vive. E o Acre vive grandes dramas, a questão das enchentes, a questão da Covid, uma questão de imigrantes legais na fronteira, que está uma polêmica geral, tal, não sei o quê. Então, assim, não respeito muito a decisão do Judiciário, respeito muito o Congresso Nacional, amo o meu filho, mas aqui, hoje, estou para tratar de questões do Acre. Então, acho que não é o momento apropriado de a gente perguntar isso. O repórter poderia questionar e você mantém a elegância, não respondendo aquilo que você não tem resposta. Porque a verdade é essa, o Jair Bolsonaro não tem resposta, você não tem o que dizer em relação a isso. Só que existem formas não grosseiras de você tocar uma entrevista coletiva adiante. Mas se não é grosseiro, se não é bronco, se não é vulgar, não é Jair Bolsonaro. Não se conecta à sua base eleitoral, que é bronca, que é vulgar, que é grosseira. Tanto quanto Jair Bolsonaro. Só que como não tem o poder, não tem a caneta para exercer a sua grosseria diária, fica uma grosseria de boteco, fica uma grosseria de WhatsApp, fica uma grosseria familiar. Fica a vulgaridade no âmbito da mediocridade da pessoa. Agora, quando um medíocre, como Jair Bolsonaro, alça o poder e chega lá, a gente vê essa circunstância em que as questões públicas acabam não sendo respeitadas, não sendo respondidas de acordo com aquilo que demanda a própria sociedade, que demanda a opinião pública. Jair Bolsonaro não tem resposta para isso. E é por essa razão que ele parte para uma grosseria, para a vulgaridade, para essa abordagem tosca, tacanha. Em relação à pergunta que não quer calar. Qual a explicação? Qual a relação de Fabrício Queiroz com Flávio Bolsonaro? O que aconteceu com as achadinhas? Como que o patrimônio de Flávio Bolsonaro cresceu da forma vertiginosa como cresceu? Por que que se paga tanto em dinheiro vivo? Qual a razão dos depósitos na conta da Michele Bolsonaro? Esses pontos, Jair Bolsonaro não tem explicações para dar a opinião pública. Por isso, age de forma grosseira, vulgar, como aconteceu ontem no Acre. Nessa circunstância, esse é o momento que vemos lamentável, meu velho, lamentável. Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo para mim a sua interação positiva aqui com o vídeo. Conto muito com o seu like. Conto também com o seu comentário. Eu leio todo mundo e respondo todo mundo todos os dias. Então deixe seu comentário aqui, que será uma honra para mim ler a sua reflexão sobre o tema e respondê-lo naquilo que estiver ao meu alcance. Live do final de semana. Hoje, provavelmente, vai rolar a live lá no canal do André, do Reflexo Todo. Já trocamos aí umas DMs pelo Twitter e tal, não sei o que. Estou esperando ele mandar o link para compartilhar. Ele não me mandou ainda. Assim que ele mandar, eu compartilho. Então, não sei se teve algum problema, tal, não sei o que. Mas está combinado, não sei se vai rolar. Se rolar, ótimo. Se não rolar, beleza. É da vida. Live amanhã, Dance With Myself. Você e eu, e vocês juntinhos. Você vai mandar a sua pergunta, eu vou responder. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Amanhã, sexta-feira, às nove da noite. Sabadão, às nove da noite. Clássica, tradicional e etírica morgue-coça no canal do Morgantini. Se inscreva lá e acompanhe. Beleza? Rapaziada, uma excelente quinta-feira para você e é nóis!